Olá, Cucista. Boa noite. Oi, Cucista. Boa noite. Bom, essa disciplina de 20 horas, nós pretendemos, durante essas quatro unidades da disciplina, nós pretendemos estar refletindo a partir da nossa formação, refletir as práticas que nós vamos estar aprofundando, para a gente poder estar introduzindo isso dentro do contexto da nossa escola. Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui com vocês e nós vamos apresentar a disciplina, o cronograma da disciplina e fazer uma breve apresentação da unidade 1. Tá ok? Bom, a unidade 1, nós nomeamos ela de formação dos professores e as tecnologias digitais. E o objetivo dessa unidade é refletir sobre a formação dos professores para o uso das tecnologias. Falando de formação, a gente tem que dar uma relembrada, assim, sobre alguns autores que enfocam, que destacam, que estudam, que aprofundam sobre a questão da formação. Então, a nossa disciplina, como vocês podem ver aí no slide, ela está dividida em três momentos, né? Na primeira semana, que já deveria ter iniciado, nós iremos abordar esse primeiro tópico, né? Que é a formação de professores e as tecnologias. Nós iremos abordar alguns autores, como Moran, Sampaio, Tardif, para a gente estar refletindo sobre a nossa formação. E nós teremos como primeira atividade, uma atividade na qual vocês irão descrever a relação da formação inicial e continuada com o uso das tecnologias. Na segunda semana, que irá iniciar dia 13 até o dia 18, nós iremos dar continuidade às nossas reflexões, né? Mas aí nós iremos aprofundar um pouquinho sobre a tecnologia e o papel do professor. Essa mediação que deve ocorrer dentro desse processo. E nós iremos fazer uma atividade na qual nós iremos ressaltar, né? Como é que essas ferramentas, elas estão sendo utilizadas dentro do contexto da nossa prática. A terceira semana, que inicia dia 19 até o dia 24, nós iremos continuar refletindo sobre as tecnologias, só que aí nós vamos buscar algumas ferramentas que podem auxiliar, né? Que podem possibilitar uma implementação, uma melhora nessa nossa prática pedagógica. Na quarta semana, que é a nossa última semana, né? Nós vamos buscar, né? Que escola é essa, né? E qual é, como é que essas estratégias, elas estão sendo vistas pela escola e como é que elas estão sendo implementadas dentro do contexto da escola. Então, no dia 31 do 3, nós encerraremos a nossa disciplina. E aí nós teremos a avaliação entre o dia 28 e o dia 31, né? Que é a primeira avaliação online. E aí eu apresento para vocês a divisão de como é que ficou a distribuição dos pontos dentro dessa atividade, né? Então, vocês viram lá nos slides anteriores, que tem cada unidade tem uma atividade a ser desenvolvida, né? E essa atividade, ela será avaliativa, além dos fóruns, né? Nós temos os fóruns de discussão. As nossas referências básicas que nós vamos estar utilizando, né? Que é Sebastião Rodrigues Júnior, que trabalha com o livro Internet e Ensino, né? Novos Gêneros, Outros Desafios. O Marcuse Xavier, que trabalha com o livro chamado Hipertextos e Gêneros Digitais, Novas Formas de Construção de Sentido. A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, né? Do autor José Moran. A Rojana Rojo, ela vem trazer para a gente o Multiletramento na Escola. Também é um livro que nós vamos estar utilizando alguns textos. E temos a biblioteca, a bibliografia complementar, que vai nos dar um suporte maior para esses nossos estudos. Apesar da gente reconhecer que a nossa sociedade, ela mudou, e que o nosso aluno, ele é um aluno que ele está nesse contexto novo, né? É um aluno que ele está vivendo dentro do mundo da tecnologia. A nossa formação ainda está longe de acompanhar esse ritmo desse aluno. Então, nós precisamos estar refletindo sobre a nossa formação, sobre as habilidades que nós precisamos adquirir, para a gente poder estar trazendo para o contexto da escola uma metodologias diferenciadas que visem estar trazendo esse aluno para o mundo dele, né? E nós estarmos trabalhando os conteúdos de uma forma que ele possa se sentir sujeito ativo desse processo. Então, nós estamos, nesse nosso curso, nós estamos tentando buscar ferramentas que vão nos auxiliar para que a gente possa estar trabalhando dentro dessa perspectiva. Nessa chamada sociedade da informação, o processo de aquisição do conhecimento, ele assume um papel de destaque. e passa a exigir um profissional crítico, criativo, com capacidade de pensar, de aprender, de aprender a trabalhar em grupo e de conhecer como indivíduo. O aumento excepcional da informação no ciberespaço levou a uma nova organização do trabalho, onde é imprescindível a colaboração e o fazer disciplinar. O papel do professor nessa nova realidade está ligado a como ele interage com essas novas tecnologias, desenvolvendo atividades de interesse didático-pedagógico nesse novo mundo virtual. Bom, então esse professor, ele deve saber usar esse ciberespaço, as suas ferramentas para desenvolver os ambientes de aprendizagem centrado nas atividades dos alunos, na interação social e no desenvolvimento do espírito colaborativo e da autonomia do aluno. Ele deve ter conhecimento das novas tecnologias e de que maneira ele pode operá-las. Ele deve ter curiosidade para pesquisar, para a construção de novos conteúdos. Deve ter a capacidade de provocar hipótese e deduções para a compreensão de conceito. Deve ter a capacidade de dialogar com os conhecimentos, sejam eles em grupo ou individualmente. E, além disso, ele deve ter a capacidade de divulgar os resultados e multiplicar suas descobertas dentro do contexto escolar. Bom, orientar esses docentes sobre onde colher as informações no ciberespaço e como tratá-las, ora estimulando o trabalho individual, ora apoiando o trabalho de grupos reunidos por área de interesse, é o nosso propósito aqui dentro da nossa formação. Então, esse professor que nós pretendemos estar formando, ele não pode ser colocado à margem do processo tecnológico. Ele precisa refletir e debater sobre a apropriação desse recurso e das formas que a gestão irá possibilitar a sua implantação dentro do contexto escolar. A incorporação das novas tecnologias como ferramentas básicas na escola é um elemento que pode contribuir para uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as culturas que se desenvolvem fora do âmbito escolar. A escola, portanto, ela tem o desafio de não apenas incorporar essas novas tecnologias, mas também promover o desenvolvimento de reflexões sobre o conhecimento e o uso dessas novas tecnologias. Cabe às instituições, no caso nosso, formar esse profissional para isso. Não se sustenta apenas no saber usar a tecnologia, é necessário saber interagir com ela, criar espaços efetivamente educacionais, talvez esse seja o nosso grande desafio para o início desse novo milênio. Bom, então o nosso desafio, ele é muito grande. Então, nesse momento, nós vamos dar início a essas reflexões e estaremos aqui nas próximas aulas aprofundando dentro das possibilidades que nós podemos estar incorporando dentro das nossas aulas. Eu sei que não dará tempo de a gente pesquisar e aprofundar em todas as possibilidades, porque elas são inúmeras, mas nós vamos estar pontuando aquelas que mais podem ser utilizadas, que têm mais, que têm uma maior divulgação, uma maior aceitação e que já existem experiências que já foram desenvolvidas, experiências bem-sucedidas e que nós podemos estar incorporando isso dentro das nossas aulas. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui com vocês e até a próxima aula.